O oitavo Open de tênis foi o que recebeu o maior número de competidores. Empatemos todos os recordes inscritos. Nós tivemos 230 atletas inscritos e 50 crianças, onde foi promovido um mini-tênis para as crianças se divertirem, as crianças até 5 anos que estão iniciando no tênis. Fizemos umas brincadeiras com os pais, com as crianças. Os jogos aconteceram nas quadras do Clube Pinheiros. Estiveram em Pato Branco os jogadores do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Foi um menino que veio da Argentina que andou 1.500 quilômetros para chegar aqui, para participar do evento. Então o evento está se tornando grandioso e está se tornando um evento internacional. E do Brasil, de onde vieram? Do Brasil, nós tivemos gente de Manaus, que veio de todos os estados do Brasil, praticamente tivemos jogadores inscritos nas primeiras e segundas classes. A gente observa que hoje as pessoas estão procurando muito o esporte, cada dia mais o esporte. Então o tênis é um esporte apaixonante, as pessoas que começam a jogar tênis, eles não param mais. Então hoje é um esporte que está querendo que cada dia agrega mais a sociedade patobranquense e a brasileira e mundial. Guilherme é de Porto Alegre, já jogou profissionalmente. Fui 150 do mundo, joguei todos os grandes torneios aí, já tive algumas vitórias expressivas no circuito, citar algumas aí, Tsitsipas, Schwartz, enfim, já tive uma carreira longa. Agora participa de eventos esportivos pelo amor à modalidade. Tênis é minha vida, sempre foi, hoje eu não estou mais jogando profissionalmente, mas eu gosto muito de jogar, hoje eu não trabalho com tênis, então é um entretenimento para mim nos finais de semana poder ainda estar jogando, meu corpo ainda aguenta, então espero poder fazer isso por algum tempo ainda. De acordo com a organização, foram distribuídos 25 mil reais em prêmios. O ganhador da primeira classe levou para casa, por exemplo, 10 mil reais. Fábio informou também que foram entregues medalhas e troféus. E teve ação solidária, quem participou pode doar alimentos não perecíveis. Doaria um quilo de alimento, é opcional, e nós sempre fazemos uma parceria com as instituições de caridade, né? O ano passado foram, a gente doou leite, doou alimentos não perecíveis, para a gente fazer essa nossa parte social em relação também às entidades aqui do município. A oitava edição do torneio aconteceu em Pato Branco de 22 a 25 de agosto.